Desde sexta-feira, Jorginho Mello é o governador em exercício do estado de Santa Catarina. A posse aconteceu na Praça Daniel Olímpio da Rocha, em Herval do Oeste. A realização do evento em Herval foi um pedido de Jorginho, pois foi lá que a sua vida política começou. Luiz Henrique da Silveira se afasta do cargo durante dez dias para a realização de uma viagem internacional, a fim de fazer contatos para futuras parcerias com o governo catarinense. É uma homenagem à Assembleia, mas é sobretudo uma homenagem ao Meio Oeste e ao Oeste catarinense, pelo que representa a Praça Catarina em termos de produção, em termos de crescimento econômico, em termos de contribuição para o desenvolvimento catarinense. Jorginho Mello assume o governo do estado e salienta que é uma oportunidade que vai significar um ganho regional, já que o objetivo é valorizar os municípios, Jorginho retorna ao Meio Oeste nos dias 13 e 14 de outubro. Para ele, assumir o estado é uma grande honra. Ser governador de Santa Catarina é um privilégio para qualquer catarinense, isso sem sombra de dúvida. Um estado como o nosso, que é um estado belíssimo, um estado diferente dos outros estados. Então, ser governador é um motivo de muita alegria para qualquer catarinense. Para mim, de forma muito especial. Eu sempre fui um lutador, eu sou um político. Além de gostar de ser político, eu gosto dos políticos, eu respeito os políticos, porque me conheço, sei o que faço, sei como trabalho. E isso é uma deferência especial que o governador Luiz Henrique da Silveira e o vice-pavan estão fazendo. Eu estou acreditando ao parlamento de Santa Catarina, a Assembleia Legislativa, aos 40 deputados. É um prestigiamento, porque a Assembleia, como é o poder mais democrático de todos os poderes, lá onde se mexe com pessoas, com a vida das pessoas, com o sonho de pessoas, com dificuldades, com reclamações de pessoas, enfim, é o poder mais democrático de todos. Então, isso é uma homenagem ao poder legislativo de Santa Catarina. Para mim, de forma muito especialíssima, porque eu estou na presidência nesse instante. Então, Deus foi muito bom para mim. Isso é um dia muito especial, especialíssimo para mim, porque todo político deseja e quer ser governador do seu estado, mesmo que seja por um período pequeno. Como dizia o Gandhi, de que você tem que dar o primeiro passo com fé, para depois, você não precisa ver o fim da estrada ou o fim da escada. Tem que dar o primeiro passo, que depois acontece. Então, eu estou muito feliz, muito contente, aqui na minha terra, em Joaçaba, Herval, em toda a região, porque é aqui que eu me criei, aqui que eu passei a maior parte da minha vida lutando, esperneando, como todos vocês conhecem a minha história, uma história de luta, uma história de sacrifício, uma história de vitórias, que muito me orgulha, por ser do oeste de Santa Catarina, ser do meio oeste, e ter conseguido ser deputado tantas vezes, com uma votação sempre aumentando expressivamente os votos, e agora tendo esse privilégio de ser presidente da Assembleia e ser governador desse estado maravilhoso.